Música Cara, vamos falar de duas bandas hoje, mais recentes, né? Sim, sim Que tem uma letra semelhante em relação ao tema, né? Sim É um tema extremamente desagradável Duas bandaças muito pedidas aqui no consultório de Córdoba O pessoal já pediu o consultório de Córdoba Córdoba e Mickey Park Mickey Park, velho Vai lá, filho Entendeu, velho? Eu vou falar de uma música que se chama Derry Que é do primeiro álbum Álbum intitulado, né? Do Córdoba Em geral, cara As letras, pelo que eu tava lendo, né? As letras da banda Tem muito a ver com as experiências de vida do Jonathan Davis, né? Que é o vocalista E na infância, cara Ele teve uma infância meio conturbada Por isso que as letras dele são conturbadas Então, assim Ele sofreu bullying, maus-tratos E abuso de uma pessoa próxima à família Que muita gente acha que eram os pais E na realidade não era Era uma papada, né? É, era tipo uma cuidadora Que acabava abusando dele E na realidade Ele acabou Contando isso nessa letra, né? Sim É um álbum que foi lançado em 94 E... O guitarrista da banda, cara Que isso daqui eu achei legal Assim, legal Que a gente pode dizer legal numa bosta dessa Interessante É que ele falava que o... O Brian Welch Ele falava que ele via muita gente, cara Na audiência, ali na plateia Chorando Por se... Identificar com a letra Sim Não é? A... Dá uma letra muito pesada Então, cara E... E triste E ele relatava pros pais Que era abusado E os pais não acreditavam Isso Numa três entrevistas Ele até falava Ele falava Cara Como é que uma criança Daquela idade Podia inventar uma coisa Daquele jeito Então No íntimo dele Ele sabia que os pais sabiam Do abuso E os pais dele Simplesmente se calavam E quando eles foram gravar a música É... Ele... A música tem 17 minutos Sim E foi totalmente de improviso Eles começaram a tocar Eles continuaram tocando E ele começou a rasgar, velho Xingar Falar um bando de coisa E o... O... O produtor deixou gravar E acabou gravando Toda essa... Essa coisa Esse improviso Das aflições deles, né E eles ficaram, cara Acho que dois anos Vinte anos sem tocar essa música Entendeu? E... Foram tocar há pouco tempo E a gente sabe Que muito por conta Desse negócio da... Desses abusos, né Que ele sofria Mas enfim É mais ou menos isso, cara Eu achei interessante Ele até fala que ele ama a mãe dele e tal Mas na vez ele fala Porque ele sabia que tanto o pai quanto a mãe É... Sabiam desse... Dessa parada do... Do abuso Então é mais ou menos a letra Tem a ver com os abusos E... Enfim Quem quiser pesquisar Eu vou trazer a letra Mas... O tema Eu trouxe mais o tema, né Aí você vê Porra, tem uma do Linkin Park Tem E na verdade não é uma do Linkin Park Na verdade são várias do Linkin Park É... Vou falar aqui do Chester Benton Que é o vocalista do Linkin Park É... E vou falar o que eu li no Inquipédia A primeira parte aqui, tá? É... O Benton, ele também É... Foi vítima de abuso sexual É... De um amigo mais velho Ele foi abusado dos 7 Aos... 13 anos de idade Uma barbaridade, velho E ele tinha medo de pedir ajuda Porque ele não queria que as pessoas pensassem que ele era gay Ou que ele era mentiroso É uma... Era uma outra mentalidade do cara É... Diferente do Jonathan, né O Jonathan ele falava e não acreditava nele O Chester não Mas passou por mentiroso Passou Quer ver Que os pais já achavam que era fantasia Véio... É... Pra... Pra meio que se confortar na cabeça Fantasia Fantasia é o programa preferido do Marcelo Cameroto pra ele É mesmo Falando de coisa séria O cara não é sumado É... Precisa só parar de se confortar aqui Véio... Pra se conformar Ele começava a desenhar quadros Escrever poesia e canção É... Infelizmente Além do abuso sexual Ele sofreu abuso físico na escola, velho Ele foi... O bullying, né No ensino médio É... Uma entrevista que ele fala Que ele foi agredido Como uma boneca de pana Na escola Malharujuda Por ser magro E ser diferente e tal Em 2017 Infelizmente Uma grande perda Ele cometeu suicídio Por enforcamento Muito louco, né Depois É... Viram no exame toxicológico Que ele tava com uma Pequena quantidade de álcool e tal Acharam uma garrafa De bebida do lado dele Pra fazer isso Isso é o que tá no Wikipedia Agora eu vou falar O que eu sinto É... Eu não era fã do Linkin Park Na época em 2004 Depois que o Chester morreu Eu comecei a ouvir Linkin Park Véio... Comecei a ficar fã da banda Assim como o do Charlie Brown Também eu não era Depois que o Chester morreu Eu fiquei fã Quando eu ouço o Linkin Park Eu ouço a voz do Chester gritando E eu consigo sentir um desespero Um grito de angústia Um grito de raiva Um grito de socorro Um grito de um cara Que sofreu Que sente a dor E extravasa essa dor Por meio da voz Do grito Quando ele cantava O cara fez Mas de novo Quando o Chester cantava Quando ele canta Eu sinto que ele expurga Os traumas E os demônios internos Que ele tem ali E o Chester Com poucas artistas Tinha e tem Ele consegue Passar pela voz O sentimento Que ele tá sentindo Cara Quando você ouve o Linkin Park Você tem a sensação De De verdade De autenticidade Não tem como você ouve o Linkin Park E falar Ah não O cara escreveu uma letra Que não tem nada a ver Não O cara O cara não tá interpretando Ele viveu aquilo ali Então O Chester Você percebia Que ele sentiu Que ele tava cantando E nas letras Ele falava Muito dos abusos Tanto dos abusos Que ele sofreu Sexual E físico e tal Quanto dos abusos dele Com a droga Que tem essa também Ele abusava das drogas É um abuso Virando outro abuso Tem três É a cobra Que morre de cobra A própria A gente tem um tempinho ainda Tem Pode falar Tem três músicas do Linkin Park E aí não é o Wikipedia Aí é o André Interpretando as letras E tal É o que eu acho Quando eu ouço essas músicas Tem uma música que chama Tem um tempo Mas Então isso que chama Crawling E ele fala assim Crawling in my skin These wounds will not heal Fear is how I feel Confusing what is real Ele fala assim Rastejando na minha pele Essas feridas Elas não vão sarar O medo É o que me derruba Confundindo o que é verdadeiro Na verdade O que ele tá falando Tanto do abuso dele Com as drogas Da vontade dele De usar drogas Da fissura E E velho Quando ele fala Essas feridas Ele tá falando Das feridas Do abuso Dos traumas Que ele sofreu E ele fala Véi Isso daqui não vai sarar Eu vou carregar a vida inteira Essa bosta dentro de mim Uma outra música Que chama Nang Uma das mais estouradas Entrando nessa música Só um contexto O pai do Chester Ele era detetive de polícia E trabalhava em caso De abuso infantil Olha que coisa louca E mesmo assim O Chester Não falou pro pai Caralho Quando Você vê que Ferreiro Como é que é aquele negócio Ele não falava pro pai dele Então Anos depois Ele revelou A identidade do agressor Pro pai dele Mas ele não optou Perseguir o cara Não foi atrás do cara Porque ele também percebeu Que o cara Que abusava dele Também tinha sido Vítima De abuso E ele não precisava De vingança E nessa música Ele fala assim E eu sei Eu posso acabar falhando também Mas eu sei que você Era como eu Como alguém Desapontado como você Quer dizer Ele sabe que o agressor Também tinha sido Deu Então ele meio que Ele se compadece E aí ele vai pro refrão Do abuso de droga Eu tenho become so numb I can feel you there Become so tired So much more Ele fala Meu Eu fiquei tão entorpecido Eu não posso te sentir aí Mas eu me tornei cansado Mas mais consciente Depois numa hora da letra Ele fala assim Can't you see that she's nodding me Holding too tight Afraid to lose control Ele fala Véio Você não tá vendo Que você tá me sufocando E tal Enfim Puta letra triste No final ele lança uma música No final não Ele tem uma música chamada In the end Que a tradução é no fim Que meio que ele Ele faz uma análise E meio que ele Ele meio que fala assim Tá tudo certo Ele superou O abuso que ele sofreu Sempre vai fazer parte Da história dele Mas não passará De uma memória E eventualmente Será uma memória De um tempo Que ele fala I kept everything inside Even though I tried To fell apart What I meant to be Will eventually be a memory Of time when I've tried so hard E tal Que vai virar uma memória É isso São duas histórias Duas músicas Duas histórias Que uma Casa Causa Link em parte 3 É isso aí Tudo e 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 tudo é